Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Quero agradecer imensamente a todo mundo que tem deixado o comentário, todo mundo que tem compartilhado os vídeos, os novos inscritos, os antigos inscritos, muito obrigado mesmo, de coração, tá certo? Preciso da ajuda de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, se for inscrito, passa para os amigos, pede para se inscreverem, precisamos espalhar o que vem sendo dito aqui no canal para todas as pessoas, precisamos abrir os olhos das pessoas. Hoje teve vazamento de documentos, hoje não, né? Eu vi hoje, mas na verdade os documentos vazaram aí essa semana. Houve vazamento de documentos do Partido Comunista Chinês, tá? Que mostram o intento deles até 2025, a prioridade deles até 2025. Então eu vou trazer isso para vocês. Antes, queria pedir a você, tá? Entre aí na descrição, veja os recados que tem aí, olhe as nossas redes sociais, temos Instagram, temos o canal no Telegram, onde eu estou sempre postando notícias, busco notícias em jornais do mundo todo. Uma hora você vai encontrar o jornal polonês, outra hora você vai encontrar o jornal lá da Hungria, de Israel. Cada hora a gente está postando notícia interessante de algum lugar, tá certo? Então eu estou sempre pesquisando. Toda vez que eu tenho um tempinho, vou lá, pesquiso, o que é interessante, eu trago para vocês lá no canal do Telegram. Além do fato de eu poder fazer vídeos falando, sem medo de censura, tá? Lá no Telegram não tem censura, então eu posso falar à vontade. Temos um recadinho que está passando aí na tela também. Como vocês sabem, esse canal foi desmonetizado, teve o seu alcance reduzido. Eu tenho um outro canal, que é o Daniel Barros, que eu fiz para o quê? Para conseguir manter o alcance que esse canal tinha. Então eu peço a você que também não está inscrito, se inscreva lá no Daniel Barros. É importantíssimo, o link está na descrição aí. Assim nós alcançamos mais pessoas, tá certo? Bom, basicamente era isso. Nós tivemos aí o vazamento de documentos do Partido Comunista Chinês, tá certo? E indicam ordens diretas de Xi Jinping para conseguir dominar a internet no mundo. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou colocar aí na tela, a notícia está na Epoch Times, tá? Então vocês vão ver aí, ó, The Epoch Times. Líder chinês, Xi Jinping, revela plano para controlar a internet global. Revelam documentos vazados, tá? Então houve esse vazamento de documentos. E é importante que vocês prestem atenção. O vídeo será um pouquinho mais longo que o normal. Então eu peço você um pouquinho de paciência. É importantíssimo, você precisa entender os conceitos e precisa entender os planos do Partido Comunista Chinês, tá certo? O sistema do PCC se concentra em dar ao Estado a capacidade de censurar, espionar e controlar os dados da internet. Pois é. Esse é o grande fetiche de Xi Jinping e do Partido Comunista. Eles querem dominar o mundo e ter o poder de censurar, espionar, controlar o que você vê, o que você faz e o que você fala. Tá certo? Então prestem atenção aqui, ó. O líder chinês, Xi Jinping, ordenou pessoalmente ao regime comunista que encontrasse, que concentrasse seus esforços no controle da internet global, deslocando o papel influente dos Estados Unidos, de acordo com documentos internos do governo, recentemente obtidos pelo Epoch Times. Então são documentos internos que vazaram. Quem passou pra eles, não sei. Mas são documentos internos que vazaram. Em um discurso de janeiro de 2017, Xi disse que o poder de controlar a internet havia se tornado o novo ponto focal da competição estratégica nacional da China e apontou os Estados Unidos como uma força rival, que se coloca no caminho das ambições do regime. O objetivo do discurso era tornar conhecido que o Partido Comunista Chinês quer controlar todo o conteúdo da internet global, para que o regime possa exercer o que Xi descreveu como poder da palavra, sobre as comunicações e discussões do cenário mundial. Eu venho alertando e venho falando aqui, vocês podem procurar aí nos vídeos, vocês vão ver o que eu falo sobre a narrativa, a construção da narrativa, o domínio da narrativa. É isso que eles estão tentando. Hoje, a esquerda mundial não consegue ter esse domínio da narrativa, por quê? A internet ainda é um ambiente livre. Tem censura? Tem censura, mas não ao ponto de controlar totalmente o que você vê e o que você faz. Então, há modos de se fazer as coisas e há modo de espalhar as notícias. Então, eles não conseguem dominar a narrativa. Sempre aparece um contraponto, sempre aparece a verdade sobre a narrativa que eles criam. E isso tem sido uma pedra no sapato da turma aí da esquerda. Por isso que você vê tantas personalidades da esquerda tentando mudar leis, tentando censurar, tentando calar, inventando discurso de ódio. Prestem atenção, discurso de ódio, tá? Prestem atenção nesse tema aí. Vocês vão entender o porquê já já. Seus comentários foram feitos na quarta reunião de liderança do principal regulador da internet do regime, a Comissão Central para Assuntos do Cyber Espaço, em Pequim, em 4 de janeiro de 2017. E detalhados em documentos internos emitidos pelo governo provincial de Liaoning, no sudeste da China. As declarações confirmam os esforços feitos por Pequim nos últimos anos para promover sua própria versão autoritária da internet como modelo para o mundo. Então, vocês vejam, eles estão querendo exportar isso. Eu vou abreviar porque vocês podem ver aqui que é longo, senão a gente não termina. O vídeo vai ficar longo e maçante demais. Contra os Estados Unidos, o líder chinês reconheceu que o regime está atrasado em relação aos Estados Unidos, o jogador dominante neste campo, em áreas-chave como tecnologia, investimento e talento. Para realizar suas ambições, Xi enfatizou a necessidade de administrar as relações da internet com os Estados Unidos, enquanto faz preparativos para travar uma guerra dura com o país nessa área. O regime deve usar as empresas americanas para atingir seu objetivo, disse Xi, sem entrar em detalhes sobre como isso seria feito. Vocês podem ver o que as Big Techs estão fazendo. Esse é um dos meios utilizados para atingir os objetivos. Ele também ordenou que o regime aumente sua cooperação com a Europa, países em desenvolvimento e por isso vocês estão vendo essa guerra toda pelo 5G aqui no Brasil. Porque eles precisam dominar o 5G no mundo para dominar a internet. Sem isso eles não vão conseguir. E é por isso que o Donald Trump bateu num ponto-chave para eles, a Huawei. E você vai entender já já o porquê a Huawei é um ponto-chave. Ele também ordenou que aumente a cooperação com a Europa, países em desenvolvimento e estados-membros da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota ou One Belt, One Road, a nova rota da seda, tá? Para formar um contrapeso estratégico contra os Estados Unidos. A iniciativa Um Cinturão, Uma Rota ou World Board, que é One Belt, One Road, É um grande projeto de investimento em infraestrutura lançado por Pequim para conectar a Europa, Ásia, África e Oriente Médio por meio de rede de conexões ferroviárias, marítimas e rodoviárias. O plano foi criticado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais que disseram ser um canal para Pequim aumentar seus interesses políticos e comerciais nos estados-membros, ao mesmo tempo em que sobrecarrega os países em desenvolvimento com uma pesada dívida e isso vem realmente acontecendo. Tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. Olhe o Sri Lanka, olhe o Paquistão, olhe o Quênia, entre outros países aí que têm sofrido de jibouti, sofrido muito com essa questão da dívida. Sem contar os vizinhos ali que fazem fronteira com a China. Estratégia tripla, prestem atenção. Xi ordenou que o regime se concentrasse em três áreas críticas, em sua busca pelo controle da internet global. Primeiro, Pequim precisa ser capaz de estabelecer as regras que governam o sistema internacional. Em segundo lugar, deve instalar substitutos do PCC em cargos sêniores de organizações globais da internet. Terceiro, o regime deve controlar a infraestrutura subjacente à internet, como servidores raiz, disse Xi. Os servidores raiz do sistema de nomes de domínio DNS são essenciais para as comunicações na internet em todo o mundo. Direciona os usuários a sites que pretendem visitar. Existem mais de 1.300 servidores raiz no mundo, cerca de 20 dos quais estão na China, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 10 vezes mais, de acordo com o site rootservers.org. Se o regime chinês obtiver controle sobre mais servidores raiz, poderá redirecionar o tráfego para onde quiserem, disse Gary Milfisk, especialista em segurança cibernética e editor da Cyber Defense Magazine, da OEpoch Times. Por exemplo, se um usuário quiser ir a um artigo de notícias sobre um tópico que Pequim considera sensível, o servidor DNS do regime pode direcionar o usuário a uma página falsa, que diz que o artigo não está mais na internet. Vocês entenderam o porquê que eles precisam ter o domínio do 5G, domínio dos servidores raiz? Eles precisam dominar tudo isso para o quê? Para se criar uma narrativa. Ou seja, você vai saber o que eles quiserem que você saiba. Você vai ver o que eles quiserem que você veja. Tudo isso é importantíssimo frisar. No momento que você controla a raiz, pode falsificar qualquer coisa. Você pode controlar o que as pessoas veem e o que as pessoas não veem. Nos últimos anos, o regime fez progresso no avanço da estratégia de Xi. Em 2019, a gigante chinesa das telecomunicações, Huawei, propôs pela primeira vez a ideia de uma internet completamente nova, chamada New IP, ou Internet Protocol, para substituir a infraestrutura de meio século que sustenta a web. Eles disseram que o novo IP seria mais rápido, mais eficiente, flexível e seguro do que a internet atual e construído pelos chineses. Detalhe bem isso. Embora a nova propriedade intelectual possa levar a uma rede global aprimorada, Milfisk diz que o preço é a liberdade. Ou seja, o preço para se ter essa internet que eles estão falando, essa nova internet, é a sua liberdade. Você não vai ter mais liberdade. Não haverá liberdade de dispersão. E haverá escuta em tempo real, o tempo todo, de todos, disse ele. Qualquer um que se juntar a ele será interceptado por um único governo. A proposta foi feita em uma reunião em setembro de 2019, na International Telecommunication Union. Uma agência da ONU responsável por estabelecer padrões para problemas de computação e comunicação que atualmente é liderada pelo cidadão chinês Zhao Houlin. É por isso, por isso que tem que se tomar novamente o controle da ONU. Os Estados Unidos precisam fazer algo. Tem que tomar o controle da ONU novamente. Não só os Estados Unidos. Eu digo Estados Unidos, o Ocidente em geral. Estados Unidos e aliados. Porque hoje a China domina completamente a ONU. Então é preciso e vai haver um conflito nessa questão aí. E é muito necessário. Aí eu fui pesquisar sobre essa nova internet. Tá aqui, ó. A China tem uma nova proposta de internet. Propaganda aqui do UOL pra eles, tá? Nela o Estado é mais forte do que nunca. A internet é um dos grandes dilemas com que os pesquisadores, governos e empresas tentam lidar atualmente. Para cada vantagem que ela oferece, existem outras dezenas de riscos associados. Dos escândalos do Facebook e Cambridge Analytica, aos vazamentos de Edward Snowden, polêmicas envolvendo o YouTube, já está mais do que claro que o atual modelo de internet está longe de ser o ideal. Diante disso, a China afirma ter a solução para tais problemas. E o seu plano é tão ambicioso quanto controverso. Conforme revela a reportagem do Financial Times. Você entrando aqui no link, você vai conseguir ver aqui, tá? A reportagem. Durante uma conferência em Genéva, em setembro do ano passado, alguns engenheiros chineses, sendo a maioria das gigantes de telecomunicações Huawei, apresentaram uma proposta chamada de Novi-P. O encontro ocorreu na International Telecommunications Union, agência da ONU responsável por estabelecer padrões globais para tecnologias. Basicamente, o argumento defendido do modelo atual da internet está ultrapassado e deve ser substituído por uma nova rede global controlada pelos governos. E a China seria responsável pela construção dessa nova solução. Quem diria, né? Não consigo imaginar outro país para construir. De acordo com o jornal britânico, a apresentação da proposta mostra, por exemplo, imagens de como seria o mundo em 2030, dominado por realidade virtual, comunicação holográfica e cirurgia remota. A nossa rede atual, segundo os engenheiros chineses, é incapaz de oferecer suporte a tal tecnologia. Considerando que a proposta foi apresentada em uma reunião restrita e que os documentos vazados ao Financial Times não contém muitos detalhes, não há como saber como a China pretende executar tal plano. No entanto, a certeza é o teor radical do projeto, que poderia implantar na internet um sistema de aplicação da lei centralizada. Ou seja, você vai perder o restinho de liberdade que você tem. Hoje já somos controlados, já temos aplicativo aí que sabe onde você vai. Vou citar um exemplo. O Jairinho, o doutor Jairinho aí, que infelizmente acabou com a vida do menino Henry. O que acontece? A polícia conseguiu levantar através do seu celular, que nos momentos finais ali da vida do menino, ele deu cerca de 81 passos pela casa, tá certo? Ele se deslocou pela casa, num total de 81 passos, vejam só, num total de 81 passos no horário que ele disse que estava dormindo. Então vocês vejam a que ponto chega. Até saber quantos passos ele deu, já se consegue saber. Então o restinho de privacidade, o restinho de liberdade que você tem, você vai perder. Esse é o grande plano deles aí, com essa nova internet. De acordo com os documentos vazados, a nova internet deveria ter um design do topo para a base, promovendo o compartilhamento de dados entre governos, alimentando tecnologias como a inteligência artificial e Big Data. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui o conceito do que é a Big Data, tá? Aqui, ó. Big Data é a análise e a interpretação de grande volume de dados de grande variedade, para isso são necessárias soluções específicas para Big Data, que permitam a profissionais de TI trabalhar com informações não estruturadas a uma grande velocidade. As ferramentas de Big Data são de grande importância na definição de estratégias de marketing. Com elas é possível, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir custos e tomar decisões de negócios mais inteligentes, tá? Então, tá aqui, ó, para você entender, assim, o básico do que é. É uma tecnologia para processamento de dados de alta velocidade aí, em grande quantidade, todos desorganizados, e que eles podem tomar grandes decisões de modo rápido, reduzindo custos, analisando aí, principalmente no marketing, tá? Então, para que você entenda mais ou menos o que é a Big Data. Fontes ouvidas pelo Financial Time, aqui, ó, não, as consequências disso para o usuário é que eles não terão mais a liberdade de navegar livremente pela internet. E o governo teria um poder muito maior de monitorar de perto as pessoas, bloqueando certas atividades de acordo com as suas próprias regras. Fontes ouvidas pelo Financial Time, que teriam estado presentes em reuniões do ITU, informaram que países como Arábia Saudita, Irã e Rússia, já manifestaram apoio ao modelo de internet. Por que será, né? Por que será que esses países manifestaram apoio? Além disso, o projeto já estaria desenhado e prestes a ser colocado em prática. Sendo que, qualquer país que se interessasse poderia adotá-lo. Os criadores do novo IP ainda afirmam que partes da nova tecnologia estariam prontas para serem testadas já no ano que vem. Então vocês vejam, pensem comigo, quando foi que Donald Trump começou com essa implicância com a Huawei? Provavelmente ele tinha informações sobre esse tipo de coisa. Ele sabe o que vai acontecer. Por isso que ele começou a boicotar a Huawei. Por incrível que possa parecer, ainda no Ocidente há liberdade. Não é como antigamente, mas ainda há liberdade. As pessoas ainda são livres. E eles querem tirar isso. Por isso que é tão importante que vocês entendam o conceito. Que vocês entendam o que eles querem. Como eles pretendem implantar isso, tá? Voltando aqui. Você vai entender, ó. Importando o talento. As medidas que eles já estão tomando. De acordo com o documento, Xi ordenou que o regime do PCC estabelecesse três ecossistemas. Tecnologia e indústria política. Para desenvolver tecnologias básicas de internet. Ter trabalhadores qualificados era a chave para esse plano. e Xi ordenou que talentos de todo mundo fossem recrutados. E isso seria feito por meio de empresas chinesas. Prescreveu Xi. Xi disse que as empresas para convidar proativamente talentos de alto nível estrangeiros e estabelecer centros de pesquisa no exterior, contratar especialistas de origem chinesa e estrangeira para trabalhar para eles. Tá certo? Tudo isso eles já estão fazendo. Reparem. Vejam o número de brasileiros que foram contratados. São inúmeros, tá? Tornando a internet vermelha. Em seu discurso em 2016, disse que todo o conteúdo da internet se enquadra em três categorias. Zona vermelha, Zona Preta e Zona Cinza. O conteúdo da Zona Vermelha refere-se ao discurso alinhado com os requisitos de propaganda do Partido Comunista. Enquanto o material da Zona Negra viola essas regras. O conteúdo da área cinza está no meio. Devemos consolidar e expandir a Zona Vermelha e expandir sua influência na sociedade. Reparem no que está acontecendo. A mídia fazendo todo tipo de propaganda pró-China. Temos deputados como o senhor Fausto Pinato, que é pró-China, atacando o presidente da República aqui no Brasil. Sem contar outros. Eu estou citando apenas um. Mas tem vários. Temos governadores como o João Dória, vassalo da China aqui no Brasil. Tá certo? Então vejam o que está acontecendo. Devemos consolidar e expandir a sua influência na sociedade de Sixi em um discurso que vazou em agosto de 2013. Devemos ousadamente entrar na Zona Negra, tá certo? Para que gradualmente mude de cor. Devemos lançar ações em grande escala visando a Zona Cinza para acelerar a sua conversão para a Zona Vermelha e evitar que se torne a Zona Negra. Dentro da China, o PCC tem domínio absoluto sobre o conteúdo e discussão na internet através do grande firewall. E enorme aparato de censura da internet que bloqueia sites estrangeiros e censura conteúdo que o partido considera inaceitável. Ele também contrata um enorme exército de trolls online, chamado de exército de 50 centavos, para manipular a discussão online. Repare! Repare nessas discussões, não só dentro da China, mas em vários fóruns. Sempre aparece aqueles caras que são os isentões, os imparciais, mas sempre pendendo para o lado deles. Esses caras podem ter certeza que eles recebem algo para fazer isso, tá certo? Para manipular a discussão online, um relatório recente descobriu que o Partido Comunista envolve 2 milhões de comentaristas pagos na internet. E conta com uma rede de 20 milhões de voluntários em tempo parcial para realizar trollagem online. Tá certo? Freedom House, em seu relatório anual de liberdade na internet, classificou a China como o pior abusador da liberdade na internet do mundo, pelo sexto ano consecutivo. Cidadãos chineses foram presos por usar software para contornar o grande firewall. E punidos por postar comentários online desfavoráveis ao regime chinês. E isso vem acontecendo em grande escala lá. Tá certo? Vem acontecendo em grande escala. Em um incidente notório, durante os estágios iniciais da pandemia, o médico denunciante Li Wenliang foi repreendido pela polícia por espalhar boatos, após alertar colegas em um grupo de bate-papo de mídia social sobre um vírus semelhante ao SARS na cidade de Wuhan. Nos comentários de 2017, Xi disse ao regime para formar um grupo maior de pessoas vermelhas, influentes na internet para moldar as percepções dos usuários sobre o PCC. Então, quando você vê esses famosinhos defendendo o Partido Comunista, defendendo a China, você pode ter certeza absoluta. Eles recebem para isso. Tá certo? Eles recebem para isso. Ele também pediu uma expansão do exército de 50 centavos das forças armadas para operar dentro e fora da internet da China. Desde a pandemia, o Partido Comunista intensificou dramaticamente seus esforços para influenciar a opinião pública no exterior, usando grandes redes de contas de troll no Twitter e no Facebook. O regime conseguiu espalhar e amplificar a propaganda e desinformação sobre questões como a pandemia, tensões raciais nos Estados Unidos e opressão do regime aos muçulmanos uigur em Xi'an. Então, você pode aqui, tem até a propaganda aqui, siga Cat, que é quem fez, arroba Cat, H-E, underline, E-T, lá no Twitter, tá? Tá no Epoch Times, essa aqui eu vou deixar o link lá no canal do Telegram. Vou mandar para vocês lá. Então, se você não está inscrito, está na descrição aí, entra lá no canal do Telegram, que eu vou mandar isso aqui para que vocês vejam o que realmente está acontecendo. O vídeo passou um pouquinho, eu tinha planejado aqui uns 20 minutos, já estamos em 26 minutos, tá? É um vídeo que fica um pouco longo, é, mas traz informações relevantes aí para você e para que você entenda e mostre para os seus amigos. Por favor, mostre aos seus amigos, abra os olhos das pessoas, tem muita, muita pessoa boa que está mal informada. E é essas pessoas que nós temos que atingir. Temos que tratá-las com carinho, tá certo? Precisamos abrir os olhos dela para que eles não se tornem a zona vermelha, tá certo? Geralmente essas pessoas estão alinhando a zona cinza. Para que não se torne zona vermelha, nós temos que agir. E para tirar pessoas da zona vermelha e trazer para essa zona que é a zona aqui do conservadorismo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí.